Chegámos ao momento. É mesmo aqui a aposta só a ver que vou lançar a estes jovens. Diogo, capitão de equipa do Mesão Frio. Um médio de qualidade. Do seu lado, um destrói lenha. Um central, Miguel. Bate na própria sombra. E claro, eu, naturalmente, um jogador de eleição, um jogador de Champions League. Pronto, mas isso não importa. O desafio é muito simples. Estamos aqui num sítio belíssimo na freguesia de Barqueiros, certo? Certo. Conselhos do Mesão Frio. Está tudo certo. Numa Vindino, com o Douro, que marca aqui também a zona de marcada. Tudo espetacular. Temos uma bola de futebol, seis fragmentos. Nós vamos ter que tentar colocar a bola na traseira daquele bólido. Não é? A bola que lá ficar. Ganham o inacreditável prémio. Uma camisola de uma que chatea salveu. Calma, não fique já em dúzias mais. Ai, quero muito, quero muito. Calma, resistam essas tentações. Vamos fazer a televisão. Está bem? Calma. Quem é o primeiro? Se calhar é o capitão. Não, está, sim. Vamos estar com o calçom mais apropriado. Andá-lhe bem. Canto! Quem está? Oh, a mostra de mim. Tremi, meu. Está, mas, com certeza, está lá. Tu és cheio de traseira. Imagina, olha, cruzamento para a área. É só atirar. Não sei, é um traseira. Vai meter a cotuba? Vai meter a cotuba? Nunca. Não, 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 não. Ai, ias punho mal os dois cabalos. Não, não, não. Esta é para vocês. Com amor e carinho. O Douro. Sem olhar. Boa bola. Está quietinho? Está quietinho? Está quietinho? Dois metros ao lado. Mas o que é que eu posso sentar e não consigo controlar? O quê? Eu ganhei o T-Shirt e a Sweat? Oh, pai, gostava. Nós oferecemos. É uma pena. É uma pena. Logo à noite. É uma pena. É uma pena. Eu ganhei o T-Shirt e o T-Shirt e o T-Shirt.